Consoles portáteis tem um charme diferente, claro que é maravilhoso jogarmos o que há de melhor da tecnologia gamer em nossa TV, com uma tela grande e resolução 4K, mas quem tem ou teve um console portátil sabe como é maravilhoso vermos games completos sendo processados, mostrados e jogados em nossas mãos, sejam jogos inéditos ou aqueles que a gente é tão apaixonado. E a história dos portáteis não pode ser contada sem a Nintendo, que nos entregou tantos videogames incríveis e marcantes, como Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, entre tantos outros. E hoje a Big N vive uma fase incrível, com um dos seus maiores sucessos, o Nintendo Switch, que unificou o conceito de console de mesa e portátil. O sucesso do híbrido é tamanho, que existe a chance de nunca mais vermos um console com conceito unicamente portátil no mercado, já que mesmo o Switch Lite sendo unicamente portátil, ainda é um modelo de console que pode ser ligado a TV. Se os hardwares puramente portáteis tem uma linha cronológica, que se divide com o Switch, podemos facilmente determinar quem é o último console antes dessa divisão. O Nintendo 3DS, sucessor em cronologia e em conceitos do Nintendo DS. A história desse pequeno guerreiro é maior do que aparenta, assim como seus feitos. Hoje vou te contar a história desse carinha, que encerrou um ciclo importantíssimo para os games. E principalmente, encerrou esse ciclo de cabeça erguida e missão cumprida. E também cheio de jogos incríveis, que é o que realmente importa nos videogames, não é mesmo? No vídeo de hoje, conheceremos juntos a história do console que segurou as pontas da Nintendo no seu pior momento. E como o 3DS mudou os rumos da Big N, para se tornar a líder de mercado que é hoje. Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, bora! Nintendo em 2011, da liderança a quase falência. Em termos de portáteis, a Nintendo foi quem consolidou o mercado com o Game Boy, lançado em 1989. E desde então, se tornou a líder absoluta do segmento, com um sucesso atrás do outro. A empresa via em seus portáteis um mercado seguro, já que as outras grandes empresas concorrentes sempre se focavam em consoles de mesa. Porém, o mundo mudou. E nesse novo mundo, um aparelho revolucionou a tecnologia em geral. Isso em todas as áreas. Concentrando tudo num só lugar. Um hardware portátil chamado smartphone. Quando 2011 se iniciou, os smartphones já tinham dominado o planeta. E todo mundo tinha o seu. E as pessoas já faziam de tudo neles. Ligações, interações em redes sociais, e o que preocupava muito a Nintendo. Muita gente usava esse aparelho com a finalidade de jogar games. A Big N se deparou com uma drástica mudança. Num período absolutamente curto de 10 anos. Saindo de um mercado que era completamente seu em 2001, no Game Boy Advance. Para alguma concorrência ali com o DS. Versus o PSP, outro grande portátil da Sony. Mas que foi engolido nas vendas. Para de repente, uma realidade onde o mundo todo já possuía um hardware portátil. Que poderia ser usado para jogar. E pela primeira vez, ela precisava convencer o mundo a comprar um segundo hardware. O seu hardware. Mas a Nintendo tinha uma resposta para isso. O que ela não esperava, é que essa resposta estava errada. Vivendo a glória dos tempos da dupla DS e Wii. A sua grande aposta foi continuar investindo em maneiras únicas e inovadoras de se jogar. Já que o sensor de movimento do Wii e as duas telas do DS. Sendo uma delas touchscreen. Venderam a ideia para milhões. Já que somando as vendas da dupla. Chegava-se em mais de 250 milhões de consoles vendidos. Parecia claro como uma tarde ensolarada. O que deveria ser feito naquele momento. A ideia nova, na verdade. Era ao mesmo tempo uma evolução. E uma concretização de coisas que a Nintendo. Já havia experimentado algumas vezes no passado. Jogar numa tela 3D. Sendo que ela já tentou criar jogos em realidade virtual. Sim. A Nintendo desde a década de 80. Tenta criar jogos em VR. E já havia tentado algo parecido no Virtual Boy. Que tem até dois vídeos aqui no canal. Um inclusive testando o aparelho. E lançando acessórios para tentar executar a ideia em alguns desses jogos. Isso desde o Famicom. Com o Famicom 3D System. O óculos 3D do videogame. Que eu sei. Eu tenho que fazer um vídeo sobre ele. Mas eu já mostrei ele aqui no canal também. Que teve um jogo chamado Famicom Grand Prix 2. 3D Hot Rally. Em termos de 3D em si. Ela chegou a planejar a tela 3D no Game Boy Advance. Sim. O GBA quase foi um 3DS 10 anos antes. Mas na época. A Nintendo não viu tanto apelo. Já que os jogos em si. Não eram de modelagem 3D. O que mudou no Nintendo DS. Então para o sucessor dele. Era finalmente a hora de implementar a ideia. A apresentação. Como habitual na época. Ocorreu na E3 de 2010. Lá a Nintendo mostrou a grande revolução do 3DS. E que seria uma visão em 3D sem óculos. Que para eles. Era o que afastava muitos usuários da tecnologia. O console poderia ativar e desativar. Além de regular o 3D. Usando um botão deslizável. Em termos de jogos. O primeiro anúncio. Foi trazer de volta a franquia Kid Icarus. Com Kid Icarus Uprising. Dirigido por Masahiro Sakurai. Que foi quem trouxe o personagem de volta. Em Smash Bros. Browl. Também mostraram um showcase. De desenvolvedores de diversas produtoras. Firmando apoio ao 3DS. E o engraçado. É que quem falou pela Capcom. Foi Keiji Nafune. Aquele que anos depois. Deixaria a empresa. Para criar Mighty No. 9. Então em fevereiro de 2011. No Japão. E março de 2011. No restante do mundo. Foi lançado a resposta da Nintendo. Ao mundo dos smartphones. Um hardware dedicado a jogos. Que fazia o que os smartphones não faziam. Jogos em 3D. Sem óculos. Ou qualquer outro dispositivo externo. Mas como eu disse anteriormente. Não era exatamente essa resposta que o mundo queria. Uma dupla imbatível no papel. Mas terrível em batalha. O lançamento do 3DS foi muito bem. Vendendo mais de 3 milhões e meio de unidades. Em seu primeiro trimestre. Chegando a quebrar alguns recordes. Em algumas regiões. E ficar apenas atrás do DS em outras. Finalmente o público colocou a mão no console 3D. Porém ele não era considerado a revolução esperada. E suas vendas caíram drasticamente no trimestre seguinte. Chegando a vender menos de um milhão. E a Nintendo sabia que um dos motivos era seu preço elevado. Então numa jogada muito rara. O 3DS teve seu preço reduzido. Após seis meses de lançamento. E não foi um cortezinho não. O console saiu de 250 dólares. Que é realmente muito caro. Para comparação. O Nintendo Switch custa 300. Assim como o Xbox Series S. Então de 250 foi para 170 dólares. Essa ação foi tão incomum. Que a Nintendo deu para os compradores do preço original. A oportunidade de baixar 10 jogos. De NES e GBA. Além disso a Nintendo mandou em novembro. Logo um Mario Kart 7. Que era para todo mundo comprar o jogo no Natal. Assim o primeiro fim de ano foi um sucesso. Vendendo quase 10 milhões no trimestre final. Apesar das boas notícias. A Nintendo teve que avisar que provavelmente. Encerraria o ano fiscal de 2011 para 2012. Com prejuízo. Afinal o corte ajudou a vender muito console. Mas atrapalhou a projeção de arrecadação. Um sacrifício inteligente. Pois mais pessoas tendo console. Mais jogos ela vendia. E ajudava na promoção. Afinal um console flopado. É um console esquecido. Além disso o Wii finalmente começou a cair em vendas. Após anos reinando nos consoles de mesa. Para recuperar o lucro no ano fiscal de 2012 para 2013. Ela tinha uma carta para somar as vendas do 3DS. Que voltaram a ser modestas. O sucessor do Wii. O console que seguiria o sucesso do Wii. E faria uma dupla imbatível com o 3DS. Arrebentando em vendas. Pelo menos era o plano né. Mas a gente sabe que não foi bem assim. O Nintendo Wii U. Teve vendas de estreia ainda piores que o 3DS. E vendas pós estreia. Completamente desastrosas. E o portátil tridimensional. Seguia sem números expressivos. Principalmente fora do Japão. Já que aqui na verdade. Ele estava indo muito bem. Mas não o suficiente. Para carregar os gastos globais da Nintendo como um todo. Principalmente compensando o prejuízo do Nintendo Wii U. A Nintendo simplesmente caiu do cavalo. Nem a proposta de se jogar em 3D. Ou de se jogar num Gamepad. Foram atrativos para o público. Mas afinal. O que o público queria? O que seria atrativo o suficiente. Para convencer os donos de Mobile. Que em 2002. Já estavam jogando games virais. Como o Grand Crush. A resposta. No caso a resposta certa né. Estava muito mais na cara dela. Do que um console que roda jogos em 3D sem óculos. Era simplesmente. Jogos. Os quatro cavaleiros da recuperação. E o Mario como sempre. O que a Nintendo tinha. E sempre teve. Que não era possível ter no smartphone. Para muitos era potência. Jogos potentes. E lindos como os do PS3. Porém. A Sony deu uma ajudinha para a Nintendo. Uma ajuda nada intencional. É verdade. Com seu PS Vita. Um console absurdamente potente. Que rodava até mesmo. Jogos competitivos como Mortal Kombat 9. Um banho de potência em cima do 3DS. E o maior fracasso da história da Sony. O Vita mostrou que o problema. Não era o 3DS ser um hardware abaixo do PS3. E Xbox 360. Mas então. Qual seria a resposta para a pergunta. O que a Nintendo pode oferecer. Que os smartphones. Ou o PS Vita não podem. Oras. A resposta era. Os jogos da Nintendo. A partir do ano fiscal de 2012 e 2013. O 3DS passou a receber jogos. Que se destacariam em cima da concorrência. Sendo que alguns deles. Surpreenderam. E se tornaram fenômenos. Em novembro de 2012. Foi lançado Animal Crossing New Leaf. A série estava indo muito bem no DS e Wii. E no 3DS não foi diferente. O jogo explodiu em vendas e popularidade. E a partir dali. Se tornou definitivamente. Uma das séries principais da Nintendo. Até o presente. O jogo vendeu incríveis. 13 milhões de unidades. Monster Hunter 3 no 3DS. Agradou bastante a Capcom. Com o jogo vendendo mais de 3 milhões. Sendo assim. E com o fracasso do PS Vita. Ela decidiu lançar no 3DS. Monster Hunter 4 em 2013. O novo episódio da série. Que só crescia. A recepção foi incrível. O jogo vendeu mais de 4 milhões. Fazendo a Capcom lançar uma versão melhorada. Chamada Monster Hunter 4 Ultimate. No começo de 2015. Que vendeu mais de 4 milhões. E terminando o ciclo de vida do 3DS. Com um jogo mais ambicioso. Monster Hunter Generations. No final de 2015. Que juntava diversos conteúdos de jogos passados. Com uma versão não numerada. Mas definitiva da série. E só para terminar de farmar dinheiro. Em 2017. Uma versão melhorada. Saiu apenas aqui no Japão. Monster Hunter XX. Já que o primeiro se chamava Monster Hunter X. Aqui no Japão. E ela vendeu quase 2 milhões de unidades. Já com o Switch no mercado. No total. A série Monster Hunter. Passou de 17 milhões de cópias vendidas no 3DS. É muito dinheiro para Capcom. E para Nintendo. E agora você sabe o porquê. Da Capcom desenvolver Monster Hunter Rise. Exclusivo nos consoles para Switch. Ah agora está explicado. As vendas de jogos começaram a dar frutos. Mas é claro. Faltava o maior trunfo dos jogos portáteis. Que a Nintendo possuía. Pokémon. Depois de uma era muito elogiada no DS. O hype para o próximo jogo começou. E em janeiro de 2013. Numa direct especial de Pokémon. Algo que logo se tornou rotina. Foi enfim anunciado Pokémon X e Y. A sexta geração de monstrinhos de bolso. O jogo era o primeiro a ser 100% 3D. Abandonando os sprites. Além de poder se mover livremente nas diagonais. O game foi um marco para o 3DS. Em muitos sentidos. Mas o importante para essa narrativa. É que o jogo já contaria com efeitos 3D nas batalhas. Mas não durante a exploração. O que mostra que no lançamento do jogo. Em outubro de 2013. A Nintendo já não estava focando nos gráficos em 3D. E sim nos jogos em si. O game foi um tremendo sucesso. Vendendo mais de 16 milhões de unidades. E posteriormente em 2014. O remake de Rubi e Safira foi lançado. Vendendo mais 14 milhões. E ainda no 3DS. Houve o lançamento de Pokémon Sun and Moon. Que também vendeu mais 16 milhões. Pokémon é ou não é uma máquina de dinheiro. E só para terminar. Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Versões melhoradas do jogo anterior. Venderam 9 milhões. No total. Mais de 55 milhões de jogos de Pokémon foram vendidos. Isso só contando os jogos da série principal. Vale destacar que a Level 5. Criou o seu próprio Pokémon. Uma série de aventura com captura de monstrinhos. Que teve uma animação exibida na TV. A série Yo-Kai Watch. Que não vendeu nada bem no ocidente é verdade. Mas aqui no Japão. Junto aos demais citados. Fez o 3DS simplesmente dominar o país. Dentre outros jogos. Como Super Smash Bros. 3DS. O primeiro Smash portátil. E que vendeu quase 10 milhões. Super Mario 3D Land. E New Super Mario Bros. 2. Além dos remakes de Zelda. Ocarina of Time. E Majora's Mask. E a recuperação da série Fire Emblem. Com Fire Emblem Awakening. Que quase foi o último jogo da série. E se tornou o mais vendido de sempre. Essa série de jogos incríveis. Fez o console se estabelecer. Dominar o Japão. E segurou a Nintendo. Que voltou a ter lucro em 2015. Agora com o Nintendo Wii U. Pelo menos vendendo alguns jogos. Apesar do início conturbado. A paz voltou ao reino do cogumelo. Legado. E a tocha passada. O 3DS foi o console que mostrou a Nintendo. O que os gamers querem mesmo. Que são simplesmente bons jogos. Com a frase que a mesma declarou. Diante das mais vendas iniciais de sua dupla. Jogo vende console. Quando os jogos saem. Os consoles vendem. É fato. O 3DS segurou a Nintendo. Até o lançamento do Nintendo Switch em 2017. Quando ele passou a ser mais aceito. A Nintendo entendeu que com bons jogos. Os consoles eram só o meio de jogá-los. E passou a investir em modelos mais confortáveis. Para cada público. O 3DS XL. Aumentava a tela. Para quem achava muito pequena. O 2DS. Reduziu o custo. Além de abandonar de vez a tela 3D. O modelo econômico. Ideal para crianças. Já que era mais resistente. O New 3DS. E New 3DS XL. Era um console com mais potência. Para performar os jogos de modo mais satisfatório. Além de aprimorar a câmera 3D. Para quem gostava disso. Adicionando um segundo analógico micro. Entre outras melhorias. E por fim. O New 2DS. O formato definitivo do console compacto. E mais barato que o New 3DS. O 3DS encerrou a sua vida com 75 milhões de unidades vendidas. E acabou sendo o portátil menos vendido da Nintendo. Quando juntamos Game Boy Color com Game Boy. E esquecemos do fracasso Virtual Boy. Mas não dá para chamar a história do 3DS de derrota. Não é mesmo? O 3DS foi um guerreiro. Que apontou a direção certa para a Nintendo. Os jogos. E foi ele que segurou as pontas da Big N. Durante o período mais difícil da companhia. Ele dominou o Japão. E mostrou que mesmo todo mundo tendo um smartphone. Que poderia ser usado para jogar. É possível emplacar um hardware portátil. Afinal no celular. Não é possível jogar os principais jogos do Mario. Monster Hunter. Smash Bros. Metroid. The Legend of Zelda. E Pokémon. Pelo menos de maneira oficial. Games que todos amam. E franquias que fazem as pessoas. Comprar os consoles da Nintendo. O 3DS também foi um grande encorajamento para a Nintendo. Não abandonar o conceito portátil. Mas sim. Incluí-lo como diferencial em seu próximo console. O Nintendo Switch. E foi justamente esse conceito portátil. O responsável pelo seu sucesso. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Nintendo 3DS? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o seu jogo preferido de Nintendo 3DS? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.